Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de sábado, como vocês podem ver as ondas baixaram bastante, mas já rola uma brincadeira aqui, nada de especial O vento continua soprando de nordeste, mas a ondulação ainda não está mais tão prejudicada, pois o vento ontem praticamente ficou nulo durante o dia todo E agora pela manhã também sopra muito fraco, as ondas rolam pequenas, como já falei, bem perto aqui, bem próximo a costa Como vocês podem acompanhar, temperatura da água em 22 graus, corrente fraca de norte, intervalo de ondulação em 8 segundos Uma das maiores informações, acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br